O Angeli não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então... deixa pra lá. Você tá rindo o quê, hein? Oh! Ele nos viu? Escapei. Você não escapa. É que é um gibi. É um moleque. Tudo truque. Bob! Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk's not dead! Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Bob Cuspe... Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então... você não ganha? Fique. 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 Fique.